Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca, eu sou Rafael Serqueira e esse é o Psicoplay. E galera, hoje vamos ter que falar um pouco aí sobre essa polêmica, esse problemaço aí que agora tá autorizado, né, tem uma liminar que pode se fazer terapias de reversão a quem é gay. E galera, primeira coisa, muita gente tem reclamado, falado assim, contra a questão do juiz lá do Distrito Federal ele ter colocado essa liminar, ter autorizado as terapias de reversão, só que aqui eu quero abordar alguns outros pontos porque eu acho que o problema ele vai muito além desse juiz, ele vai muito além de uma briga só do Conselho Federal de Psicologia e da questão da Justiça Federal. Acho que o primeiro problema, a primeira questão a se abordar é a questão da religião, né? Nós falamos que o Brasil ele é um Estado laico, que aqui toda religião pode ser respeitada, não existe uma religião oficial só que a gente sabe que isso é uma questão muito complicada, até porque a maioria da população é cristã então às vezes quando a maioria da população tem o mesmo tipo de comportamento ele se torna algo normal não comum, né? Então parece que isso se torna certo, se torna regra e assim, nada contra quem é de crença cristã ou de quem é de qualquer outro tipo de crença só que a gente sabe que dentro do cristianismo e dentro de algumas outras religiões também tem muita coisa que condena a homossexualidade. Hoje mesmo eu fui num cartório e lá no cartório, que é um local público, tinha lá uma imagem de Cristo no crucifixo, assim, eu não sei explicar direito isso aí. É Jesus assim, pá! E pensando assim, se o Estado é laico, se não existe a predominância, você não pode pregar uma religião em coisas públicas, por que que num lugar público tem essa imagem lá? Isso dentro de fóruns, dentro de várias outras coisas. Então acho assim, a gente tem que olhar também pra uma sociedade que impõe uma verdade religiosa em cima de uma verdade comum de todos. Nem todo mundo é da mesma religião, nem todo mundo tem religião. Então a gente tem que trabalhar também em cima disso, trabalhar na liberdade de expressão das outras pessoas do que é bom pra todo mundo e não algo que é baseado em nenhuma ou outra religião. Acho que o outro problema que a gente tem também é que assim, o... A gente tá falando assim, que o juiz, ele autorizou que psicólogos trabalhem com, sei lá, a possibilidade de uma reversão da homossexualidade. Só que um profissional sério, um profissional que estudou psicologia de verdade, ele não pode, ele sabe que ele não deve fazer isso. É ciência, não é achismo, não é algo que ele tirou da cartola. Não existe uma maioria de psicólogos pensando, ah, não vamos fazer isso porque não queremos. Não, é estudo. É estudo em cima de estudo. Você não contrata um engenheiro que ele sonhou com as coisas, que é vontade dele fazer. Você não vai num médico e você espera que ele faça uma oração em você, que ele, sei lá, ele queime umas plantas e faça um ritual assim, estranho, alguma coisa. Você vai lá e você quer que ele trabalhe com a ciência, com o que ele aprendeu. O psicólogo, ele também tem que fazer isso. Se o psicólogo, ele tá se propondo a fazer uma reversão da homossexualidade, ele tá errado, ele tá fazendo algo que vai totalmente à formação dele. E aí, eu acho que existe um problema muito grande, porque se o juiz autorizou, quer dizer que existem profissionais que querem fazer isso. A gente viu até o caso lá da psicóloga cristã, que era uma das ideias dela. Ela tá pulando de felicidade agora. E os profissionais da psicologia, a área da psicologia, ela tem que se unir, porque a gente tem que combater esses tipos de profissionais, a gente tem que combater esses tipos de pessoa que estão promovendo esse serviço. Aí a gente entra no terceiro problema, que tá fomentando esse tipo de decisão do juiz. É a psicologia, os profissionais da psicologia, eles não serem unidos, eles serem muito isolados, eles trabalharem a psicologia, às vezes, como se fosse uma caridade, como se fosse algo que não pode ser falado como um negócio, como um produto. Nossa, os psicólogos, eles prestam um serviço como qualquer outra pessoa. Eu penso assim, os psicólogos, eles têm que se unir, e tá se unindo, tá sendo um movimento muito legal na internet. Acabar com essas brigas, às vezes, da chapa que quer dominar lá o Conselho Federal de Psicologia, que alguém tem alguma página de alguma ideia, alguma coisa, e eu tô percebendo que eles estão se unindo, isso já tá sendo um movimento legal, mas isso devia ter acontecido antes, pra combater esses tipos de profissionais que querem pregar coisas, não ciência, pregar coisas incoerentes. O psicólogo, ele tem que se mostrar mais nas mídias, ele tem que trazer mais o conhecimento dele, não só pra psicólogos, mas pra pessoas do senso comum. Porque quem que acha, por exemplo, sei lá, alguém que pode achar que ser gay é uma doença ou que existe reversão? São pessoas que não estudaram sobre isso. Não adianta nada só os psicólogos saberem disso, precisa ter mais divulgação. Então, eu penso assim, o juiz, ele tem fomento pra conseguir tomar essa decisão. Ter psicólogos que fazem isso é porque a população, ela tá apoiando. Aí a gente entra em mais um problema, que é a questão da educação. Nós não somos educados pra pensar cientificamente. Nós não somos educados pra ter uma reflexão maior, entender a complexidade do ser humano. Isso é um problema que vai muito atrás, vai desde a nossa educação nas escolas. Então assim, não dá pra gente culpar o juiz, não dá pra culpar o psicólogo, não dá pra culpar as escolas. Eu acho que todo mundo é responsável por isso. É um processo que ele é semelhante à questão da homossexualidade. Ele é muito complexo. Não dá pra você culpabilizar uma pessoa. Acho que o que dá é pra gente começar a fazer, cada um fazer a nossa parte. Então, por exemplo, se você que tá assistindo esse vídeo, você é uma pessoa que acredita que sim, homossexualidade é algo que se converte. Procura, estude sobre isso. Evita, por exemplo, relatos de uma ou duas pessoas. Porque o conhecimento é reproduzido com estatísticas grandes, com estudos de caso, com uma coisa que vai muito além de uma ou duas experiências, que podem ser mentiras ou não. Eu posso falar alguma coisa aqui, eu posso contar um depoimento. Então, eu saí ontem de casa voando. E aí, você vai acreditar? Só porque eu tô falando? Só porque eu tô aqui, às vezes no YouTube, no Facebook, falando alguma coisa assim? Então, presta atenção também quando uma pessoa vai num canal de televisão e fala Ah, eu fiz a terapia de conversão e deu certo. Mas ela registrou isso? Quantos estudos de caso teve? Porque até agora, todas as instituições sérias de pesquisa, que fizeram pesquisa sobre o assunto, elas entendem que ser homossexual, as questões de gênero como um todo, elas não são doença. Elas não são algo para ser revertida. As pessoas apenas são. E mais uma vez, voltando. Se as pessoas, cada um cuidasse da sua própria vida, isso não ia ter que ser discutido. Talvez, o homossexual que procura uma terapia de reversão, ele não ia procurar. Porque isso não ia ser incômodo para ele. Isso não seria um problema na sociedade. É problema na sociedade porque as pessoas querem interferir em cima disso. A questão é a seguinte. Se você é um profissional da saúde, se você tem conhecimento disso, começa a tentar apoiar ou tenta fazer ações que eduquem as pessoas cientificamente. A gente tem que quebrar essa barreira entre a ciência e o senso comum. Porque, se não, a gente vai continuar com teorias de terra plana. Aí aparece o cura gay. Aí, eu não sei mais o que pode acontecer. Eu não sei. Galera, como nem só de luz espiritualidade estuda a gente vive, deixa um joinha no vídeo aí. Se inscreva no canal mais louco da internet. E acessa lá psicocast.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um podcast que a gente gravou sobre a despatologização das questões de gênero. Ali a gente tenta explicar de forma um pouco mais completa como é que funciona essa questão de gênero, de sexualidade, não ser doença. É isso aí, galera. Eu sou o Rafael Serqueira. Esse aqui é o Psicoplay. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho